Opa! Fala família! Antes de mais nada já quero pedir pra vocês se inscrever no canal Deixar aquele like e comentar aí o que vocês querem ver aqui sobre o Falange, curiosidades e vamos nessa Enquanto nós nos pratos aqui eu vou dar aquela ensaiada pesada pra vocês Um nerd pra prima E sai pra lá que ele critica Estamos mais fortes na pista Estamos mais fortes na pista Só progresso pra fama Não tenta me acompanhar Que eu não sou novela então vai se ferrar Respeita minhas pratas, meu like, não quero jeito de andar Na rua é destaque, sente o like Fique faloso flagrante nas naves Curti os graves, foco, viu? Pra quem me viu e não conhece Meu proceder ainda quer me julgar Filho da... vai se fu... vai se fu... Na rua é o comboio formando de loucos Insano as minis, mano em busca nas notas Esse é o plano Chapa, saca, acena, segura o menino Que agora é problema Falando de F4, ué De mesa na quebra, fez um sofluir Sem brancha, fusgoela Acendendo fronteira Feito, fuzio, pau Fundinho, foco, força, fé Foi fundamental, fundamental Fundinho, foco, força, fé Foi fundamental Luz pra atraso e gravar, né? O brinde pra viva Lavande Só calar quem me pediu Só calar quem me pediu Tampo mais forte na pista Tampo mais forte na pista Só progresso pra família Só progresso pra família Pega a taça Faz um brinde Luz e smã Liga a mina Porque hoje vai dar bom Pega a taça Faz um brinde Luz e smã Liga a mina Porque hoje vai dar bom Tô de volta no game Mas vê se não treine Mostra a cara Me estendendo E pronto pro combate É mortal O ataque O bagulho é sinistro É sem maquiagem A gente age Malícios Menino é que É só que o especialista Que brinca nas pistas Quebando pneu Fumaça subiu Subiu No corre dos monal Dos mano que some Vão tá com a quebrada De nave do ano Esse é o plano Esse é o plano Consegue o plus Que o jogo virou E assim vai prosperando Foto na missão Determinação Fé no criador Cabeça erguida E os pés no chão Foto na missão Determinação Fé no criador Cabeça erguida E os pés no chão E os pés no chão Falange F4S Um brinde pra fila Um brinde pra fila Sai pra lá Vida e pedida Sai pra lá Que ele me pedida Vida Uma sorte Anista O bagulho é Aí família Comenta aí Se vocês é que nem eu Que quando vai lavar os pratos Bota aquela música Esquece de lavar os pratos Começa a cantar Mas eu tô lavando Vocês tão vendo aí Que eu tô fazendo O melhor que eu posso Né moça Sou progresso Sou progresso pra família Um brinde pra fila Tô quase terminando Pode crer meu irmão Um brinde pra firma Chama que ela vem Chama que ela vem Chama que ela vem O bom dia pesado Eu conservo os plaquês Só de nota de 100 Chama que ela vem Ixi Esqueci a música Esqueci minha própria música Mano Chama 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 A bunda vai rebolando, essas meninas ela tá causando a falange, é o time que tá no comando Solta que elas vão dançando, a bunda vai rebolando, essas meninas ela tá causando a falange, é o time Estamos de volta na pista, um do clube, um de toda conquista Quer colar com o bonde, então se habilita, que os moleque hoje se tu não aguenta, sempre assista Só vamos vivendo dessa vida rica, desqualificado, só isso com essa lista, pronto, parcela, cê cita Vem colar com a fila, tá sensacional, com essa família, com vida geral Tu diz que não gosta, tá pagando é pau, cash money, money, cash noise, é surreal Vem colar com a fila, tá sensacional, com essa família, com vida geral Tu diz que não gosta, tá pagando é, cash money, money, cash Ela é demais, ela sabe o que faz, ela joga essa bunda em cima do pai Então embora ele vai comer nota sagaz, ela não vem hoje em dia Ela é demais, ela é demais, ela sabe o que faz, ela joga essa bunda em cima do pai Ah caralho Então chama Chama que ela vem Chama que ela vem Chama que ela vem O bonde é pesado contando os plaques só de nota de cem Chama que ela vem Chama que ela vem Chama que ela vem Cansei, mãe Pode crer família Chama que ela vem Chama que ela vem Chama que ela vem Ainda não tem as moral Aí Ela me atrapalhou, né Nada de não, viu Não esquece o dele Pode crer família É isso aí, mano Se você é que nem eu aí Que tá lá Vai lavar os pratos Bota uma música pra Curtir Esquece de lavar os pratos Fica só cantando, comenta aí Tá ligado? Se inscreve no canal, ativa o sino Deixa aquele like pesadão pra fortalecer Pode crer, família É isso aí, deixa eu agradecer a todos, tamo junto Falange é, faz tu é